Salve, rapaziada, começando mais um vídeo pra vocês e dessa vez aí já chega deixando seu like, se inscrevendo aí, hein? Enfim o dedo tudo nesse like aí, por favor, cara, me ajuda. Eu tô necessitando de uma ajuda nesse canal aqui, cara. Obrigado. Então, rapaziada, como que vocês viram o título aí na thumb? É isso mesmo. É, então, rapaziada, o vídeo de hoje vocês viram aí na thumb, né? E no título, é claro, sempre eu falo isso, né? Isso é minha intro. Como vocês viram no título, e na thumb, né? Ai, Tiago, tá chato isso. Foda. Então, vai ser... Eu mostrando pra vocês que a Elisa me mandou mensagem. Eita, Tiago, apelão da... Nossa senhora, rapaziada. Vocês sabem que eu conheci ela pessoalmente. Eu não estou aguentando mais. Não estou mais aguentando o quê? A minha vida! Conheci, troquei ideia, tal, tal... O pai é desenrolado. Isso que é... Só que não. Então, vocês viram que eu conheci ela pessoalmente. Eu postei pra vocês tudo aqui, já. Já tá farto disso, já, né? Então, ela mandou mensagem pra mim, rapaziada. Eu vou mostrar pra vocês aí, ó. Tá aí na tela o print aí. Então, ligue aí esse print aí, ó. Viram? É ela mesmo, entendeu, rapaziada? Inclusive, ela não me seguia. Eu postei uma foto com ela no Instagram, entendeu? Daí, ó. Ela curtiu e comentou essa foto que tava eu e ela, entendeu? Eu postei ante, 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 ante. Aí, ela começou a me seguir. Eu falei... Terminei de zerar a vida. Não. Quase zerei a vida. Porque zerar a vida é quando... Com ela, né? É. Não, é máximo respeito, né, velho? Só porque a mulher é uma atriz... Que ela vai querer fazer com... Com todo mundo. Não, né, mano? Isso aí tem que ver, mano. É com o tempo, conversando certinho. Se rolar, rolou, entendeu? Mas eu sou de menor, então. Eu acho que não ia rolar isso, não. Entendeu, rapaziada? Vocês... Um monte de gente perguntando. E aí, Thiago? Rolou eu... Não, mano. Como que ia rolar, rapaziada? Não tem como. Ela de menor e ela não gosta de menor ainda, entendeu? Eu sei que ela falou que os magrinhos têm uma pomba grande. Mas eu tenho, meu amor. Tô convencido, né? Hehehe. Bricks desse tamanhinha minha. Tadinho, meu. Mas tem o meu dedo. Meu dedo não serve, não serve? Então, rapaziada. Foi isso, mano. Ela mandou mensagem. Eu mandei mensagem, na real, pra ela. Olha aí, pra vocês verem. Eu mandei mensagem. E ela respondeu de boa, né, mano? Porque nós já se conhecemos pessoalmente também. Não é... Não é um qualquer, entendeu? Que manda mensagem assim. Com interesse. Sei lá, entendeu? Daí, foi de boa, mano. Ela respondeu. Eu tranquilamente. Conversamos. Falei que o podcast foi legal. E ela também gostou. Né? Então, mano. É nóis, rapaziada. Deixa o like aí. Se inscreve no meu canal aqui. Firmeza, mano. Ó, vocês querem que... Ó. Eu fiz aquele vídeo lá. O anteúltimo, último. Com a menina lá. Com a outra me mandou as fotos. E tem a Milene, né? Eu tô trocando um papo com a Milene ainda. Vocês acreditam que a Milene ficou brava com isso? Com o ciúme da outra? Vocês querem que eu traga aqui pra vocês? O que que ela falou? Então, deixe seu like e comente aqui. Firmeza, mano? Então, é nóis, rapaziada. Se inscreve aí. Até o próximo vídeo. E valeu, hein? Abraço para todos vocês. E aí, ficam com Deus. E é nóis. Thiago, meu irmão. Tem aí 14 anos pedindo presente do dia das crianças. Tem 14 anos, beleza. Mas já tá barbado. Vai dar o quê? Um presto barba pro seu mar de suentinho.